Eduardo Bolsonaro revela todo o plano do Lula, lavou a alma do povo brasileiro. Escuta isso aqui, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque é importante para a gente ver que a nossa Câmara começa a atacar o Lula e precisamos do impeachment já. Vá no comentário e coloque impeachment já, para que ele saiba que a gente quer o Lula fora do nosso Brasil. Vamos ao vídeo do Moro, vamos lá. Logo no início do governo Bolsonaro, em que um dos bandidos de alta patente do PCC preso no Paraná falava alguma coisa do tipo, que bom que era antes, quando tinham-se diálogos cabulosos com o governo. E que agora, no governo presente, naquela época o governo Jair Bolsonaro e também o ministro da Justiça Sérgio Moro, eles já não tinham nem como conversar, que os caras já chegaram chegando. Bem, some-se a isso a celebração ocorrida dentro dos presídios por ocasião da última eleição. Some-se a isso o recente retorno de Marcola para o Distrito Federal, para o presídio federal aqui de Brasília. Concomitantemente, quase, uma visita do ministro da Justiça à favela da Maré, daquele jeito, deputada Cristonieto. Sem aparato de segurança reforçado, sem trocar tiros, em uma localidade que é reconhecidamente não só dominada pelo tráfico de drogas, como altamente armada. Além disso, o ex-ministro da Defesa de Lula vai secretamente à Venezuela, a Venezuela que é dominada pelo tráfico de drogas, o cartel de Los Soles que tem, cujo, o mentor, o líder maior, de Osdado Cabelho, que faz parte, um dos melhores amigos do narcoditador Nicolás Maduro. E, além disso, a pressa no Mais Médicos. Para quem não sabe, a Venezuela tem vários programas de intercâmbio de profissionais com Cuba. Mais Médicos, esportistas, técnicos, dentre outros. E, hoje em dia, calcula-se que, pelo menos, 50 mil cubanos estejam vivendo na Venezuela. E, certamente, seria muita ingenuidade não acreditar que uma boa parte deles, os Vespas Negras e etc., não estariam servindo à narcoditadura de Nicolás Maduro. Se você pegar todos esses fatos, notoriamente noticiados pela imprensa, e você soma ainda a entrevista de Lula ontem para o Brasil 247, onde ele abre aspas, né? Só vai estar bem quando eu fuder com... Perdão, retire das notas tacrográficas, por favor. Só vai estar bem quando eu com o senador Sérgio Moro. Na inteligência não tem coincidência. Nós aqui também, nós não acreditamos que exista uma... Em teoria da conspiração, assim como também nós não acreditamos em coincidências. Então, para quem tem um pouquinho da cabeça no lugar, consegue entender que somente pessoas que combatem o crime, ou que combatem a esquerda, ou, às vezes, os dois, o que dá no mesmo, é que sofrem esse tipo de coisa. Em 2002, foi assassinado o prefeito Celso Daniel. Em 2018, teve a facada ao presidente Bolsonaro, perpetrada por um ex-membro do PSOL, Adélio Bispo. E agora, em 2023, uma tentativa de assassinato, não só, presidente, para... Bem, eu aproveito para agregar o tempo de liderança. Agora sou líder da minoria também. Agradecer ao meu líder, deputado Altineu, do PL, por me dar essa incumbência. Muito obrigado, líder Altineu. Ok, deputado. Vossa Excelência tem o tempo, então, de liderança de minoria, que é o tempo... Eu não vou usar tudo, não. Ok. Vossa Excelência tem o tempo até de oito minutos. E, enfim, só para lembrar que não era uma tentativa de assassinato apenas do atual senador Sérgio Mouro, mas também da sua esposa, os seus filhos e o promotor Lincoln Gaica. A todos eles, a nossa solidariedade e o nosso apoio para a continuidade no combate ao crime, visto que Marcola, em 2019, estava há vários anos com o Ministério Público pedindo a transferência dele. Mas foi somente no governo Bolsonaro, que realmente combateu o crime, combateu as drogas, bateu recorde na apreensão de drogas, etc., é que foi visto a transferência desse perigoso chefe do PCC para outro Estado. Muito obrigado, presidente. Aqui, pessoal, não sei se você reparou, mas nesse minuto aqui, ele fala isso aqui. Vou tentar voltar aqui um pouquinho mais atrás para você prestar atenção. Que faz parte, um dos melhores amigos do narcoditador Nicolás Maduro. E, além disso, o mentor, o líder maior de Osdá do Cabelho, vai secretamente à Venezuela. O ex-ministro da Defesa de Lula vai secretamente à Venezuela. A Venezuela que é dominada pelo tráfico de drogas. O cartel de Los Soles, cujo o mentor, o líder maior de Osdá do Cabelho, que faz parte, um dos melhores amigos do narcoditador Nicolás Maduro. E, além disso, a pressa no Mais Médicos. Então, ele fala aqui um pouco sobre a questão de que o governo Lula, mais uma coincidência, ele enviou para a Venezuela, de modo uma questão secreta, alguém para conversar lá com o Maduro. E aí, nós entramos agora numa peça importante, que é o Eu Põe o Carvajal. Você acabou de assistir um corte de uma live que temos todos os dias às 16 horas. Todos os dias, de segunda a segunda, às 16 horas, nós nos unimos para falar do que está acontecendo no nosso Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Se você quer ficar por dentro da política, da geopolítica, de todos os acontecimentos, participe todos os dias às 16 horas. Então, venha estar conosco para fazer perguntas, questionar, porque você vai aprender muito. Todos os dias, às 16 horas. Te vejo amanhã às 16. Um abraço. Tchau, tchau.